Na sexta-feira, jogo da décima rodada do Paranaense. O Pato recebeu o Moarama no ginásio Dolivar Lavarda. O Moarama saiu na frente quando Mura tocou para Oshita fazer 1x0 para os visitantes. Mas o Pato foi em busca do empate. Na falta cobrada por Rodrigo, Gustavinho tentou duas vezes para igualar o jogo 1x1. Na segunda etapa, várias chances para os dois times. Mas ninguém conseguiu balançar as redes. E o placar final terminou em Pato 1, o Moarama também 1. Menos de 48 horas depois, o Pato estava na quadra novamente. Jogo em Guarapuava, da vigésima quinta rodada. O time da casa saiu na frente com Melo, 1x0. Mas o Pato empatou quando Caio rolou para Gustavinho, 1x1, resultado do primeiro tempo. Só que na segunda etapa, Melo fechou o jogo. Guarapuava 2, Pato futsal 1. O Pato ainda tem um jogo atrasado e segue na oitava posição no Paranaense. O Pato, vamos lá. O Pato. Obrigado.